Tem muito policial com arma velha brigando com o bandido que tem fuzil. Aí quando o cara compra o fuzil, ele é contestado. Bom dia, Palombo! E é isso mesmo, Gatena. A gente não pode deixar nossos policiais municipais andando de 38 e o crime de fuzil, submetralhadora, pistola. Ontem foi apreendida uma arma de guerra lá na Zona Leste, que derruba a aeronave. A gente não pode tapar o sol com a peneira e achar que tá tudo certo. Não vai ser soltando pombinhas brancas, nem soltando balões, abraçando árvores ou participando de fóruns, como esses especialistas de segurança, que pra mim são palpiteiros, que nunca foram num ambiente hostil, não sabem o que é uma troca de tiro com bandidos armados de fuzil. Eles não têm a mínima ideia disso e ficam o tempo todo criticando.